Peraí, 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 parou, parou. Pode falar do Discord? Pode. Eles estão pagando alguma coisa? Não. Eles podem processar a gente? Não. Eles podem sim. Todo mundo pode processar a gente. Todo mundo pode processar a gente. Ó, se você não falar do Monarque... Quem? Falar de quem? Monarque. Quem? Eu não sei se você já falou. Eu assisti o Harry Potter, mano. Harry Potter? Tem aquele cara lá que não pode ser mencionado. É o que fica segurado na varinha. Vai, fala sério. Harry Potter é muito f***.